Qual tem uma observação? A senhora Flávia falou que ele segue a metodologia do IBGE e não determina, vai lá. E eu perguntei no começo por que o IBGE recusa a recolocar o termo mestiço em substituição ao parto no censo onde ele constou em 1890, sob o argumento de que prejudicaria a série histórica, mas aceitou colocar o termo indígena em substituição à palavra caboclo, que constava no censo de 1972 e 1990. Então, está explicado. Eles vão seguir a metodologia, determinam aqui, e ela falou que segue os padrões internacionais, e isso explica muita coisa. Segue os padrões internacionais que eliminaram mestiço e caboclo. Eu não sou, mas eu sou caboclo, eu não estou mais. Então, como é que eu vou responder se eu sou mestiço e caboclo, se não consta na pergunta? E está aqui, é do IBGE, a gente tirou do IBGE. Quando a pessoa diz, o informante de pele clara responde que sua cor, raça, é preta. O IBGE não questiona, preta. Então, lá, raça, está lá, preta. Mas quando diz que é parada ou mestiço, mas o senhor, não tem lá indígena, quer dizer, essa indução aconteceu, independente do que elas estão dizendo aqui, porque elas estão falando do correto. Mas no campo não foi correto. E tem aqui, Márcio, e eu já passo para você, e é definitivo. A senhora conhece o senhor Tiago Moreira? Ele participou como pesquisador, como... Ele é do ISA, Estudo Sociambiental. Olha o que ele diz, olha o que o representante de ONG diz. A diferença acontece porque as pessoas olham muito para a cor da pele, quando essa pergunta, qual é a sua cor, é feita. Mas quando você faz a pergunta a mais, se a pessoa se considera indígena, isso abre para uma série de outros critérios de etnia que a pergunta sobre cor não responde. afirma Tiago Moreira, pesquisador do ISA, uma das organizações da cidade civil, convidado pelo IBGE a acompanhar a elaboração do censo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.